Fora de Jogo apresenta 90 mais 3 O teu videocase semanal Os Mágicos Toto Quinto E Rabassa Soltinhos para mais uma emissão Soltinhos para mais uma emissão Soltinhos para mais uma emissão Mais uma bocadinha 90 mais 3 Tira-se a chave do carro Tira-se a chave do carro Tira-se a chave do carro Posso falar aqui? Patrocino Hyundai Também estava a jeito no patrocino da Hyundai Quero agradecer à Hyundai que me esteja mandando a ficar Não é a Hyundai que está a patrocinar agora Aquela coisa do ADN de Leão É a Hyundai É Hyundai É Hyundai Ofceram-te a Hyundai Ofceram-te a Hyundai Qualquer jeito estamos aí todos em Hyundai Vamos, estamos prontos? Rameiro Duarte, pronto? Pronto Sejam bem-vindos a mais um episódio 90 mais 3 Eu sou Afonso Couto e estou aqui com os Mágicos Ricardo Quinteiro e José Rabassa Hoje sem convidado Mas soltinhos como sempre Já não me lembro Queria perguntar ao Duarte se está tudo bem com ele O Portimonense, não foi? Hoje vou começar pelo Portimonense Tempo, é uma piada Não, está a dizer até que alguém Comece a ver isto o suficiente para saber que é uma piada Mas foi a assistência de Eli Varela, não foi? A assistência de Eli Varela Foi a primeira liga do Google Mais uma do Eli Eli, para onde estás a prémia Vamos, vamos começar então pelo primeiro classificado Falar aqui um bocadinho de atualidade Já desde o episódio do Rei do Bacalhão Um grande abraço para o nosso caro amigo João Ramalho Dias Começando então pelo Sporting, Zé Não, primeiro o Benfica E eu não deixo parabéns Ah, pois Fez na semana passada, não deixo parabéns Também não Fica aqui os parabéns para atrasar-te para o João Para o nosso amigo Ré Ah, não sei efetivamente para o confronto direto Primeiro o Benfica Portanto, vamos Mas pode ser tu, Zé Pode ser do Benfica? Podes, podes começar pelo Benfica O que é que tens... Hoje tivemos a sorte que tive notas sobre o Benfica Desde a primeira semana de janeiro Portanto, o que é que tens a dizer sobre o Benfica? O que é que... Desde janeiro, o que é que eu acho que o Benfica... Acho que o Benfica não está tão diferente assim desde janeiro Acho que está ligeiramente mais consolidado Porque também, entretanto, nos últimos dois meses voltaram Voltou o Bá, voltou o David Ners O Benfica reforçou-se na altura O Marcos de Donato tinha chegado no dia em que nós gravámos o episódio Eu lembro perfeitamente disso Ou no dia anterior E tem marcado alguns golos Embora seja, neste momento, ainda uma solução mais de recurso Porque ainda não está plenamente adaptado Quatro golos e menos de cem minutos, não é verdade? É verdade No entanto, acho que o Benfica está mais ou menos igual Ou seja, um pouco mais consolidado Já na altura estava num melhor momento do que tinha estado em dezembro, por exemplo Mas ainda um pouco inconstante exibicionalmente Ou seja, ainda não convence Ainda não é aquela equipa que nos enche o olho Como encheu a época passada Acho que ainda tem algumas deficiências mais coletivas E é justamente por aí que eu acho que é a grande vantagem A desvantagem é que o coletivo não funciona assim tão bem como funcionou o ano passado E como funciona, por exemplo, o coletivo do Sporting Mas individualmente tem valores que mais nenhuma equipa tem em Portugal E muitas vezes faz-se valer desses valores, por assim dizer Para a suplionagem Como o Di Maria, como o Rafa, como o João Neves, como o David Neres agora que recuperou O Arturo Cabral quando lhe dá na cabeça O Marcos Leonardo quando entra e tem entrado bem Calma que ele está a tirar notas, espera lá Está a tirar notas, está-me respondendo assim Sim, ele está inspirado pelos debates que tem havido agora Mas e com as Bíblias? Uma grande aventura Um bom pares Não, a comparação é mal feita com ele Sabes que ele está com óculos novos É um dos campos no geral Um abraço também ao OMB pelo Patrocínio Acho que... Timo desconto, não estou a gozar Timo desconto Puxa por causa fora de jogo Descontamido Acho que o Benfica se faz valer destas estrelas Porque o Di Maria de facto é uma estrela O Rafa é um jogador que tem ótima forma E muitas vezes até o Otamendi tem resolvido alguns jogos Acho que é uma equipa que o coletivo não está a funcionar Mas que às vezes o individual supera-se ao coletivo Sobretudo contra equipas mais fracas Enfim as cinco com o Vizela O Benfica faz uma grande primeira parte Mas o nosso com o Vizela Quer dizer, aquele primeiro golo Nem nos iniciados me lembro de sofrer um golo assim Acho que é um golo perfeitamente Não é a primeira liga sofrer aquele golo Acho que é um golo caricato É um golo de FIFA Não é um golo de vida real E o Benfica a partir daí pegou E fez uma grande exibição na primeira parte Acho que isto se calhar Eu acho Eu dizia que o campeonato era 50-50 Acho que o mercado do Benfica Também o calendário entre o Benfica e o Sporting Pode fazer a diferença Daí eu achava que era 50-50 o campeonato Acho que neste momento está 51-49 para o Benfica Acho que tem um ligeiro 1% favoritismo Porque se virmos bem O Sporting ainda tem que jogar em Aroca No Gil Vicente Em Famalicão No Dragão Eu tenho aqui estudantado, não? No Famalicão, no Dragão No Estrela de Amador As jogações principais que tem Mais difíceis é Far e Famalicão E acho que isso pode jogar a favor do Benfica Também vai ao Dragão Também vai ao Dragão É verdade É verdade E era isso que eu ia dizer Acho que o Benfica tem um papel muito mais vasto Do que o Sporting São os dois das mesmas competições Tem o mesmo número de jogos Eu acho que o clássico do 3 de Março Entre Porto e o Benfica Porque é no Dragão Pode ser um ponto de viragem Se o Benfica perder pontos Acho que o Sporting pode aí pegar E assumir o estatuto de campeão quase assumido E entrar naquela fase Eu acho que o mínimo deslize de qualquer um dos dois Vai permitir ao outro Entrar naquela dinâmica Naquele elando de campeão Em que já não se perdem jogos Aquele elando Que tu vais ao Rio Ava e sabes que vais ganhar E o Sporting ainda vai ao Rio Ava Não disse isso E que vais à Aroca e sabes que vais ganhar Acho que nenhuma das equipas está nesse momento ainda E acho que o mínimo deslize da outra Pode permitir ao adversário Ao Sporting ou ao Benfica Galvanizar-se e assumir esse estatuto de campeão Que é aquele estatuto Ok, vamos ser campeão e já não vamos perder Faltam 10 jogos, vamos ganhar os 10 jogos Ou vamos empatar um que conto muito Acho que é nessa fase que estamos Acho que o Benfica tem mais capacidade Para aproveitar no deslize o Sporting Porque acho mais provável que o Sporting Que meter no deslize o Benfica Muito bem Eu antes de deixar o Ricardo falar Eu para já Aproveito Antes de passar a palavra Houve aqui Esta Assim que foi procurar a adepta Que apelidou Arturo Cabral de Piquenha Mudou de opinião e pediu desculpa Só que enganou-se Porque apelidou o Arturo Cabral de Piquenha Foi o Ricardo Quinteiro Que disse No episódio 7 O Piquenhas em Janeiro Está no Botafogo A disputar o lugar contigo em Soares Agora Antes de te dar a palavra Sobre o Benfica Eu vou-te também dar um direito De resposta De resposta a Arturo Cabral Se lhe queres pedir desculpa Ou se achas que Se não é em Janeiro Em Agosto que ele vai parar O Botafogo A disputar o lugar contigo em Soares Eu à semelhança do Luís Montenegro Já lá vou à tua pergunta Ok Tudo bem Antes de passar a coisas mais a brincar Do que essas Quero dar uma Uma palavra E vocês também certamente Ao João Neves e ao António Silva Os nossos sentimentos Da nossa equipa Portanto é Claro que sim Uma tragédia que se abateu Sobre as famílias de ambos E portanto Gostava de começar pelo Benfica Por esse ponto Avançando Posso ir já ao Arturo E depois vou Digo o que tinha para dizer Sobre o Arturo Cabral Eu continuo a achar Que não é avançado para o Benfica Que não demonstra Nem no seu passado Nem naquilo que fez à data 2 Pelo Benfica Que merece Estar naquele plantel Eu queria só confirmar aqui Quantos gols é que ele tem? Eu tenho 4 Acho que ele tem 8 Acho eu Não estamos a falar Eu também vejo isto em 2 segundos Não estamos a falar de números Certamente estratosféricos Estamos a falar de Está bom aqui sim 9 golos e 3 assistências Em 29 jogos Ou em aparições em jogos Portanto não me parece que ele se tenha Tornado no avançado Que esta senhora afinal diz que ele é E que por isso mereça uma retificação Face àquilo que eu havia dito Há sim um contexto e uma O nivelar por baixo que tem sido a época do Benfica E fez com que ele efetivamente não estivesse no Botafogo Com o Tiquinho Mas também já não estava a Bruno Lages Que era quem eu achava que Que eu devia buscar Portanto dito isto Eu continuo a achar que o Arturo Cabral Não é avançado para o Benfica Não tenho demonstrado isso E continuo a querer me enganar em relação a isso E Deus quer aquele e para o futebol português E em concreto para o Benfica Seja realmente o ativo E que justifique os 20 milhões Ou os 22 milhões que se pagaram Pelo Arturo Cabral Muito bem Ele não pede desculpa Arturo Cabral Portanto Continuo-lhe a desejar o melhor A achar que tem As mesmas características positivas Que já identificava nele Não pelo que tinha visto o Benfica Porque na altura não tinha visto nada Pelo que tinha visto anteriormente Mas continuo a achar Que é francamente insuficiente Para aquilo que são as pretensões do Benfica Acho que não tem mobilidade Acho que anda muito Cai imensas vezes ao chão Não acrescenta Jogo E claro que quando tem um bocadinho mais de confiança Aparece e marca como É ponta-de-lança Não é a gente dizer ponta-de-lança A sua maior virtude tem que ser essa Está atrás dos jogadores como João Mário Rafa Essa é a minha visão Muito sucinta daquilo que é o Arturo Em relação ao que o Zé disse E aquilo que eu penso sobre o Benfica atual Eu acho que o Benfica atualmente Se lhe perguntámos Se o Benfica fosse uma pessoa E lhe perguntássemos como é que está Responde como a maior parte dos portugueses respondem Que é vamos andando E eu acho que é isso que o Acho que é nessa base que o Benfica tem estado É não vamos andando Vai correndo Umas vezes melhor Outras vezes pior Não obstante Eu acho que está a existir uma Como aliás é panágio Por parte não só dos benficistas Como da comunicação social Como dos não-benficistas Que é uma diabolização da época Como se estivesse a correr Horrivelmente mal Esta imprensa do Sul é muito amada Exato, esta imprensa do Sul Não acho nada disso Fiz aqui contas rápidas Exceto a eliminação da Taça de Liga Que não é uma derrota nos 90 minutos É uma derrota através dos penaltis O Benfica nos últimos Só há 20 O último jogo que perdeu foi há 20 jogos 13 vitórias, 2 empatos E portanto Olhando para isso Parece-me francamente injusto Esta análise está a ser feita Ao Benfica O que eu não acho injusto É que atendendo Às expectativas legítimas Que foram criadas Ao investimento que foi feito Ao plantel Que a meu ver É muito mais robusto De qualquer um dos outros candidatos Ao título É efetivamente curto Aquilo que tem sido feito Pela equipa de No ano e meio 170 milhões de euros Certo No ano passado também Mas só no Enzo Fez logo 120 Portanto isto também Entra o que entra e o que sai Mas obviamente Que é um investimento avoltado E que deve ser considerado Particularizando naquilo que tem sido A época Começando pelo treinador Eu acho que tem existido uma Uma perseguição Ao Roger Smith Que eu não percebo A começar na imprensa Podemos ir a questões Ponto ai Tão simples como A forma como Como o abordam As conferências de imprensa Que se recusam a falar Sim mas Exatamente Mas ou seja Essa quesila para mim É também o início Dessa perseguição Sim mas E foi ele que decidiu Responder ao jornalista De um tom menos próprio Também Certo mas Ao fim de um jogo Depois de uma pergunta Também algo Sinuosa Portanto Não acho que Acho que está A existir um comportamento Para com o Roger Smith Que a meu ver Posso me estar a esquecer De alguns casos Mas não me parece que tenha tido Nenhum comportamento Assim Tão Violento Ou Como já vimos outros Que estão atualmente Na primeira liga Que façam com que ele mereça Este tipo de tratamento É uma excelente pessoa Segundo o João Mário É uma É uma única Excelente pessoa Aquela pessoa O Jorge Jesus O Fernando Santos São péssimas pessoas Pronto É a opinião do João Mário E eu diria Não vou falar sobre isso Aquele excelente pessoa E excelente treinador Ao mesmo tempo Adoro 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 Se fosse o João Mário E produz Ser sempre titular Exato Gosta de coisas E portanto E portanto Só quero acelerar nisto Acho Que é injusto aquilo Que está a ser feito Ao Roger Smith Deixar eu trabalhar até ao fim No fim faz-se contas Sobre aquilo que ele entregou Ou não Ao Benfica E eu acho que há um projeto O Sporting muito bem No ano passado Numa época menos boa Do Rubén Amorim Teve a capacidade de perceber O que é que o Rubén Amorim Valia e vale muito Para o Sporting Ter a contenção Por isso que é que num ano Não se pode deitar Tudo a perder por causa de um ano E acho que o Benfica Devia pensar dessa forma também E até por causa De culpas partilhadas Da direção Naquilo que foi a gestão da época Portanto Não é só o treinador Que faz o plantel Eu sobre isso já falei em Janeiro Sobre o planeamento Que vai ser mal Só não me quero estar A repetir sobre isso Acho que tal como o Zé Que o Benfica Está muito refém das individualidades Sobretudo De Di Maria E de Rafa O exemplo disso foi o jogo Agora com o Toulouse Na semana passada Acho que Acho que Acho que Esta resposta Em casa Frente ao Vizela Que era efetivamente O último classificado Foi uma boa Foi uma boa resposta Do Benfica Deu indicadores novos Que nós Que nós desconhecíamos Achei logo Olha mais um exemplo Da perseguição Que eu acho O homem Mal saiu o Onze É uma assobia dela geral É logo uma perseguição Tem-me de falar do último jogo em casa Quando se está decidido Uma eliminatória europeia E efetivamente que se há jogo Para rodar é este E correu muito bem Portanto não percebo Estavam a ganhar 5-1 Depois daquela asneira do turminho Estavam a ganhar 5-1 Para aí aos 60 ou 70 minutos E há uma assobia dela na luz Não se percebe Não consigo perceber Não consigo perceber este comportamento sinceramente E sobre Sobre Uma revelação para mim Deste último jogo Para mim é Neres Neres tem que jogar Tem que se arranjar a forma Para os melhores jogadores jogarem E Neres é claramente Um dos melhores jogadores E o Benfica arrisca-se É que ele saia no final da época E tenha desperdiçado A possibilidade De capitalizar ao máximo Aquele que para mim Se não é o melhor Andará muito perto Num top 3 Top 4 De melhores jogadores do Benfica E está em forma E está em forma E não percebo Como é que não é Como é que não é aproveitado Por fim Uma nota Apesar de eu simpatizar com ele Uma nota para E não é para particularizar Só pela piada Que Não é nada contra o rapaz Que O Tiago Oveia Para mim Está para o Benfica Como o Rui Tavares está para a política É muito bom rapaz Tem muito boas ideias Mas não serve para Para primeiro-ministro claramente É só isso que eu acho Em relação ao Tiago Mas vejo-lhe o melhor Vejo-lhe o melhor Vejo-lhe o melhor Não, acho que Efetivamente não acrescento Acho que Causa-me impressão Quando Tirando o Rui Tavares da equação Causa-me impressão Quando os adeptos Só porque ele bate muito no peito E gosta muito do clube E vibra mesmo Quando está no banco Que é o primeiro a dar a bola Para o lançamento E festeja efisivamente Isto não é condição necessária Nem suficiente Para integrar um plantel E eu acho que Eu ouço muitas vezes no estádio Parece que há uma adoração Há sempre pelos meninos da formação É tipo Ele é que tem que ir lá para dentro Mas ele quando entra Efetivamente não acrescenta nada De especial ao jogo Discordo Vejam os jogos Não, acho que Acho que Eu estou a dizer Não é que o Di Mario tem que sair para ele jogar Não é isso Mas acho que ele acrescenta Acho que ele tem valias interessantes Não é um jogador fantástico Acho que ele tem valias interessantes Pronto Então agora posso Vou dar aqui também a minha opinião Pá, eu vou começar pelo último jogo Sei que isto é uma coisa muito geral Mas o último jogo mostrou E se no episódio de Janeiro Nós falámos aqui De quais são as opções Que o Benfica tem no banco Não se sabia bem Porque eles não jogavam E ontem Roger Schmidt Teimou durante muito tempo Não fazer grandes alterações na equipa E vai do 8 para o 80 num jogo Roda 4 ou 5 jogadores do plantel E mostra aqui ao nosso amigo Ricardo Que afinal o banco do Benfica tem soluções Roda 3 Na verdade roda 3 Roda, não 4 ou 5 É o central É o central É o central Joga o Neves Joga o Tengstead É isso São os 3 Tudo o resto não são João Mar vem para o 8 Pronto Mas na verdade são 3 mudanças de peso E joga o Thiago Oveia São 3 E joga o Thiago Oveia São 4 Pronto, não é irrelevante Mas pronto, 3 ou 4 Mas é uma mudança Nunca o Roger Schmidt Tinha feito uma mudança assim tão grande Não vou estar aqui a recordar a quantidade de jogos em que ele já o podia ter feito E não o fez Mas isto mostrou perfeitamente que o Benfica tem soluções A questão é que elas não pareciam soluções Porque jogadores que jogam constantemente 10 minutos É impossível que mostrem o que é que seja Mesmo neste jogo Rollizer Ou Rollizer Eu não sei Peço desculpa Rollizer Pronto, Rollizer Jogou Entrou os 89 minutos Tocou na bola Foi um bom indicador do Rollizer Num jogo que estava 6 a 1 E portanto Há sempre aqui Alguma Alguma incapacidade Eu o Rollizer Quando estava a aquecer Eu achava que era um dos misos dos apanha-bolas Pronto Perceber depois entrou em campo Do pouco que ele entrou em campo Deu para perceber Também é verdade Que este jogo correu bem Muito também porque o Vizela É uma das equipas mais fracas deste campeonato Mas também Há vários jogos em que o Benfica Joga com equipas mais limitadas Em que havia espaço Havia espaço Para 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 fazer esta gestão do plantel Que não foi feita Até agora Aguardo ansiosamente Os próximos jogos do Benfica Para perceber Como é que Roger Schmidt vai encaixar Austin João Mário E David Neres Num possível alunos do Benfica Quem é que vai ser o sacrificado? Todos não dá Todos não dá Pode dar Se ele quiser pôr João Mário a 8 Para jogar o João Mário Portanto tem parecido Estou a brincar Mas efetivamente O João Mário Admitindo que o João Mário Tem que jogar sempre É isso e que o Austin tem que jogar sempre E que o David Neres Me vai merecer Como já no início da época Foi quase até à última Que o colocou no banco Ele estava a merecer tanto E só depois É que É que o acabou por colocar E teve à porta da seleção brasileira Quando se lesiona Recordo que o Neres Em 735 minutos Tem 3 golos E 7 assistências Portanto dá uma contribuição Para golo A cada 70 minutos Mais ou menos E João Mário Está numa fase menos positiva E claramente Que havendo um Carreras Que tem mostrado Alguma competência Havendo um Morato Que até pode ajudar A ter um Neres E um Di Maria Em campo Ao mesmo tempo Dando alguma Alguma consistência Cá atrás Há aqui muito mais Que opções Para conseguir Conjugar o Austin E o David Neres Na equipa Depois Outro jogador Que eu acho Que tem tido Muito poucos minutos É o Florentino Sobretudo agora Na venda Esta perspectiva De jogar o David Neres E o Di Maria Acho que há motivos Para que o Florentino Em determinados tipos De jogos Porque eu acho Que o Benfica A dupla Coquchu Neves É uma boa dupla Para uma grande Panoplia de jogos Mas há certos jogos Com um determinado tipo De equipas Que vão cair muito É necessário ter o Florentino E sobretudo havendo Dois jogadores Que defendem menos Como o Neres e o Di Maria Acho que é É uma boa oportunidade Para o Florentino Ter também mais minutos Depois falar de uma coisa Que vocês referiram também Que foi o facto De o Benfica Estar muito singido Às individualidades Eu acho que isso acentuou Sobretudo a partir do momento Em que João Mário e Morata Assumiram o lado esquerdo O que fez com que O jogo do Benfica Passasse a depender Muito de Di Maria Muito de Rafa Tornou-o infértil Aquela Impotente Sim E tornou o Benfica Muito mais dependente Daquilo que o Di Maria E o Rafa podem fazer Eu recordo Jogo com o Toulouse Jogo com o Vitória Em que o Benfica A precisar de marcar um golo A bola estava sempre Em direção ao Di Maria Sempre à espera Que o Di Maria Conseguisse fazer alguma coisa À espera de uma bola parada Sim À espera que o Di Maria Consiga fazer alguma coisa Do jogo E acho que isso também Limitou aquilo que o Benfica Pode fazer à volta Desses dois jogadores Ou seja, o facto de estar A procurá-los tanto Faz com que o Benfica Não tenha procurado Consolidar uma dinâmica Que não dependa deles Mas que os promova a eles Pronto E só dizer aqui Como também em relação Àquilo que tu disseste A contestação em torno de Schmidt Acho que é manifestamente exagerada Acho que há motivos Para apontar certas coisas a Schmidt Que nós já fomos apontando E que também não me vou alongar Muito sobre isso Achei que os adeptos Que é no Benfica No Porto No Sporting Sobretudo que são os clubes grandes Onde os adeptos Têm um grande impacto No estádio Acho que os adeptos São quem mais ordena Mas também têm uma grande responsabilidade Na hora de receber Os seus jogadores em casa E de criar um ambiente propício A que eles possam vencer Bom, a cada substituição Há uma ansiedade Pronto, é isso Acho que uma equipa Que tem 13 vitórias E 2 impactos Em 15 jogos Não é motivo Para se criar o ambiente Que se tem visto na luz Por outro lado Também é verdade Que eu acho que Schmidt Não se tem defendido bem Nas conferências de imprensa Podia ser muito mais frontal Em relação àquilo que está mal Acho que isso fazia-o sair Muito mais coerente na fotografia Não é jogos como o do Vitória Em que o Efica É manifestamente inferior Tens o Dimari e o Schmidt A ocultar uma exibição Que foi manifestamente pobre Exibição essa em Vitória Que eu faço aqui também Que estão de dar este ponto Em que perante aquele terreno O Schmidt entra sem ponta-de-lança Um jogo que era Precisamente para o Arthur Cabral E acho que o Schmidt Protegia-se mais se fosse Por exemplo Como o Ruben Amorim Que mesmo nas vitórias Consegue apontar aquilo Que está mal E que pode melhorar Acho que essa comunicação Era muito mais favorável Ainda por cima tendo em conta Que os adeptos Não estão nada agradados Com a sua gestão Mas pronto Em relação ao Benfica é isto Não sei se tem algum ponto A que sustentar Concordo Agora Não sei se é exatamente Percebo que o digas Não sei se é exatamente O modelo de comunicação Que eu acho correto Uma coisa é quando Existe uma aura positiva O Zé diz que a aura Está por ela Por um lado e para o outro Não, não disse isso De campeão Não, a possibilidade De um se galvanizar Para ser campeão Eu acho que está Pode acontecer agora Eu acho que está muito mais propenso Para o Sporting Não só a aura positiva Como também essa propensão Para arrancar para campeão E portanto Nessa altura Em que existe uma contestação Tão grande O Schmidt ainda vir a assumir erros Acho que ainda era Ainda era pior para ele Não, mas o facto de dizer Que está tudo bem É aquilo que os adeptos Também estás a gozar Com a nossa cara Tipo o água Mas ele não diz que está tudo bem Nem que está tudo mal Eu acho bem Eu acho bem Eu acho bem Eu acho bem Que o Schmidt Adote uma postura Que é A subir para o lado Faça aquilo Que o Que essas vozes dizem Para não deixar minar Não é imprensa Os adeptos não são as vozes É que ele está a estar Eu acho bem Ele ensina agora Os adeptos vão sempre criticar-me Eu vou ser sempre criticado Pelaquilo que eu fizer Mas eu é que tenho que tomar as decisões E muito bem E no fim E no fim se correr bem As pessoas batem-lhe palmas Se correr mal Tem o desfecho que tem que ter Eu acho bem Que ele não alimenta isso Acho bem que ele não entre Em debate Não é alimentar É só alimentar o jogo Com ele É ter uma frontalidade Acho Mas ele pode ter uma visão diferente das pessoas Isso também é o treinador Mas também pode Uma coisa Uma visão é Ele mete aquilo que aconteceu no Vitória Não é Certo Corre mal Corre mal Corre mal Corre mal E tal como lhe tinha corrido mal Mas conseguiu remediar na supertaça Quando entrou sem ponta de alça E depois meteu o Musa Ou seja, tem-lhe corrido mal Essa estratégia Não percebo qual é a ideia dele Há a ter a dele Mas Pá É o que é Eu acho bem Ele não entrar em debate com Não é debate É só É que não é uma questão de debate É uma questão de analisar o jogo E ser mais realista Do que aquilo que tem sido Porque acho que isso não ajuda Na relação que ele tem com os adeptos Não sei se ele está muito gostado Porque eu acho que os adeptos Também estão com uma perspectiva errada Eu acho que ajudaria ele A explicar Nós estamos a vencer Isso é que interessa Mas efetivamente Há aqui pontos que podemos lidar Acho por exemplo Acho por exemplo Só para finalizar Para não nos alargarmos muito nisto Acho por exemplo Que em relação A esta contestação Como todos Acho que consideramos Desmedida Que tem existido Em relação à época da Benfica Acho Acho que O presidente Ou o diretor de comunicação Porque no caso da Benfica Existe o cargo E a pessoa Mas não existe trabalho visto Mas pelo menos o presidente O Rui Costa Tinha o dever De pôr uma palavra de ordem neste momento E teve a oportunidade para isso Ele faz sempre No pós-mercado Faz sempre uma intervenção Uma entrevista à BTV De uma hora e tal E não o fez E não o fez Não teve essa palavra de ordem Se calhar naquele momento Também não era o dia indicado Ou nada o fazia para ver Mas eu acho que O presidente é que devia É que devia tomar as rédeas E dar uma palavra Quanto é que dizer Pode ser à saída de um estádio Numa zona mista Fala cinco minutos E está feito E mete água na fervura Ou mete tino nas pessoas Acho que não deve ser o treinador Ou meter o tino em campo Ou meter o tino em campo Acho que não deve ser Essa carga O treinador do Benfica já fala E o do Sporting e do Porto Com jogos da meia da semana Já falam Pai Seis vezes Ou oito vezes Às vezes Com outras mini entrevistas Acho que não deve ser ele Sempre Desgasta a imagem isso Mas o ponto é As coisas Uma coisa corre mal O Ruben Amorim O Sporting ganhou Acho que foi com o 5-0 ao Braga Ou foi com o 8-0 ao Casapia Mas gostava de ter se mexido mais intenso Naquele momento do jogo Pronto, isso para mim é som-sisse Ao fim de ganhar o 8-0 Vire com esse discurso Aí é fácil Não, mas não é Ele faz isso Ele faz isso Mas eu estou a dizer O que tem que fazer é Os adeptos Ou o jornalista em causa Ou ele próprio Percebe que o jogo Não correu bem Num certo aspecto Como não correu bem Por exemplo em Guimarães Eu acho que fizemos um bom jogo Aqui e aqui Acho que falhamos aqui e aqui Os adeptos esperam essa Acho que é uma questão de clareza Mas não é Mas não é esse O modelo de comunicação dele Eu acho que o chefe de um grande treinador Peca na comunicação Peca na comunicação A forma como ele abordou o caso do Lacodime Já falámos dele Como abordou aquele jornalista Cirodéria Já falámos disso Porquê que um treinador Tem que ser arrogante Na conferência da imprensa Isso só estimula Alguma crítica Que já venha atrás dos adeptos Quando o treinador reconhece Olha, cometi um erro Pá, cometi este erro aqui Desarma os adeptos Desarma a crítica Sim, adeptos esses Que o assumiam A cada substituição Que o contestam quando está a ganhar 5-1 Que lhe atiraram garrafas d'água Há dois meses Por estar a substituir um jogador Que é o trabalho dele É uma decisão dele Portanto, do lado do Schmidt Também não tem sido fácil Portanto, eu percebo Não estou a dizer que acho bem Ou que acho mal Eu percebo claramente Que perante a forma como o Roger Schmidt Tem sido tratado pelos adeptos do Benfica Ele prefira não entrar em confronto Não prefira entrar em debate Não quer conversa Quer é fazer o trabalho dele Que o Benfica vença Seja campeão E depois ser julgado por isso E eu percebo perfeitamente É a tua opinião Tudo bem Respeito Visito para o treinador do Benfica também Diretor de comunicação Diretor de comunicação Diretor de comunicação Mas é impossível fazer pior Quer dizer, só estou a falar muito mal Seguimos Seguimos Posso me classificar? É isso Posso me classificar Agora vou Não, ele está a gostar de falar Vai, ele fala Agora comecei a explicar Não, fala a vocês Não, fala a tu Vamos fazer aqui Pim, pum, pum Vá, pronto, Zé Vai tu, vai tu Dá-lhe, dá-lhe Eu também já falei um bocadinho Do Sporting que eu falei do Benfica Porque agora estão radicalmente ligados ao outro Acho que o Sporting está com uma aura positiva Em termos daquilo que é o ambiente Os away's, os jogos fora O Sporting joga ao estádio Tem uma grande massa adepta Acho que está com um grande ambiente À volta da equipa No estádio também se sente isso Já que eu ia referir várias vezes Não tem acontecido Mas quando acontece o Sporting Sofre um golo contra uma equipa inferior E começa a empatar Começa a perder E o estádio está tranquilo E está a apagar o clube Acho que está com uma aura positiva Acho que E o Rubén Amorim diz isso e bem Não há cá campeões pré-assumidos Não há cá euforias Não há cá espaço Para uma equipa Que ainda faltam 3 ou 14 jogos Para o final do campeonato E já se quer colocar um rótulo de campeão Que manifesta E não estou a dizer isto com Com Sonsis Como dizia o Quintero Estou a dizer isto com franqueza O Sporting tem poucas opções Do meio campo à frente Tem poucas opções Para rodar a equipa Para mexer no jogo Tem poucas opções Ou seja O trincão neste somente O Guiocas se se lesionar O Sporting tem o Paulinho O Yulman se se lesionar Quem é que o Sporting tem para aquela posição? O Nuno Santos se lesionar Tem que jogar ali com o Mateus Reis O Jenny Catamo esteve fora E teve que jogar ali com os Reis Um mês Tem poucas opções E tem poucas opções Para um calendário que se avizinha Em fevereiro e em março Muitíssimo complicado Com a Liga Europa Com a Taça de Portugal Que é a duas mãos A meia final E com os Como eu já referi Jogos fora Que vão ser muito, muito exigentes Em termos também de carga física Para os jogadores Até porque vão jogar Quinta domingo Quinta segunda E isso vai ser muito complicado Para a gente ir no plantel E o Benfica tem isso a favor E o Sporting tem isso contra Daí eu achar Que há este 51-49 Que apesar do bom ambiente Que se vive O jogo O ambiente não é tudo O ambiente muda Como diz o Roberto Amorim Se eu empatar amanhã com o Rio Alves As coisas vão mudar E os adversos vão começar A ficar depressivos E vão começar a dizer isto Nós nunca ganhamos juros Nunca somos campeões E essas coisas E eu acho que isso é Perfeitamente possível Eu queria Eu queria Eu queria ter-me mandado aquela boca De uma assim Eu me ferado Porque queria ter dito Que o Marcos Silva não era boa pessoa O Fernando Santos não era boa pessoa Mas agora já vou estar Tinha aqui nas minhas notas Mas já não quero repetir isso Mas fica registrado Que o Jorge José também não era boa pessoa Não Ou não são os treinadores Ou são boas pessoas Exatamente Mas pela experiência que temos tido O Jorge José é o melhor treinador De todos os que cá vieram a ser entrevistados Portanto até agora Portanto a partida vai ser a outra A segunda parte Não querendo aqui criar nenhum Eu queria referir quanto ao Sporting E agora estou falando das opções do plantel Em termos defensivos Quero fazer aqui um breve raio-x Daquilo que é neste momento As soluções da defesa do Sporting Que eu acho isto fantástico Ou seja, acho que de facto o Sporting De meio campo para a frente está um pouco Um pecado ali Com poucas opções Poucas alternativas Se acontece uma tragédia As coisas ficam complicadas Mas em termos de defesa centrais O Sporting está a um abuso Ou seja, acho que está Para a direita Neste momento está a jogadora de Ordo Caresma Que é um jogador fortíssimo De transporte de bola Que se revelou Um jogador Já com alguma maturidade Que não tinha antes Com muita fome também De jogar E de jogar os 90 minutos E de estar sempre Com alta concentração no jogo Muito forte num para um Tem na esquerda Tem o Inácio Que é um jogador Em termos de passo Eu já disse uma estatística Não sei onde é que vi Acho que foi no observatório Do futebol O Inácio É dos jogadores Com mais precisão de passo Ao nível das principais ligas europeias Das principais Incluindo a portuguesa 91% acho que era Curiosamente teve mal Nesse aspecto contra o Morenense Teve mal Mas por outro lado É dos jogadores Dos centrais Ou dos jogadores naquela lista Que menos joga para trás Tem entre 2% 3% de passos para trás Ou seja Não é aquele passo preciso Mas que é só para o guarda-redes É aquele passo preciso Que é para a frente E que arrisca também Acho que isso é interessantíssimo Tem o Santos Jeste agora Que vai voltar E eu lamento imenso Que seja um jogador Contra estas lesões Porque acho que é um jogador Com características que ninguém encontra Num central Atualmente nas ligas Nas principais ligas europeias Um central rapidíssimo Que desequilibra na frente Forte no ar Forte tecnicamente Tem o Diomando Que volta agora Já conhecemos as qualidades deles Tem o Sebastián Coates Que ontem faz um jogo fantástico Também com o Moreirense Que é o sétimo com mais jogos Na história do Sporting Exatamente E tem o Mateus Reis Que é um jogador também sempre fiado Ou sempre útil E tem a despontar o Rafael Silva Que estamos para ver No que é que pode dar Também como o João Muniz Mas ter um leque deste Para defesa centrais Acho que é fantástico E queria assinalar isso Porque contra o Braga Viu-se Azar O Sporting é o único grande Que consegue desequilibrar Um jogo Através dos centrais Que mete ou deixam de meter em campo E acho que isso é fantástico Contra o Estelar da Amadora O Romano Moria a perder Mete o Santos e o Inácio E a Malta no estádio Vai meter dois centrais a perder E o jogo mudou completamente São dois centrais Mais rápidos Mais fortes na construção Acho que é muito interessante isso E eu queria deixar aqui essa nota Contra o Braga O Braga Como a Manta não estica Escolheu tapar o Coatas E o Inácio Para a bola não sair pelo Inácio Que de facto é o jogador mais Com o melhor passo daquela defesa Deixou o Quaresma livre E o Quaresma marcou um gol Que com a bola deste trás Correu 80 metros E fez um gol Acho que o Sporting Tem uma variabilidade de soluções E os treinadores adversários Têm apontado isso E é muito difícil prever O que é o Sporting hoje Porque o Sporting Ou joga por dentro Ou joga por fora Ou joga longo Ou joga curto Ou sai jogar pelos centrais Ou vem o Guioca Esfuscar mais atrás Ou abre mais os alas Enfim quase como os tremos E os tremos O Potti e o Edwards Ou o Potti e o Trincão Jogam todos por dentro entre linhas É um conjunto de opções muito... Estás a babar um bocado Estou a babar Estou a babar E acho que é difícil ter essa variabilidade de opções Sobretudo na defesa Mas acho muito positivo Ou achar lá que o Sporting tivesse essa variabilidade de soluções à frente também Muito bem Pronto Obrigado Mas não estava Não estava com aquele lugar no cantinho Não, estávamos com o Guido a falar Estás com o Guido Pronto, é assim A primeira coisa que eu queria reforçar A ideia que eu tenho E que pode ser uma aposta minha Aqui da Betana Não sei se está para apostar na Betana Não sei, não sei Código fora de jogo Mas acho que não Sim, já Podem começar a pôr o código fora de jogo Quem nos ouve É isso Mas é reforçar a ideia de que Eu acho que este campeonato vai ser decidido nos jogos grandes O Porto Os jogos de Porto vão ser muito importantes Tu referiste a dificuldade do calendário do Sporting Mas acho que o Benfica Não só pelo calendário de Liga Mas por exemplo o jogo da Taça com o jogo do Porto a seguir Ou antes Portanto não sei bem qual é Sei que se joga com a Taça Depois joga com o Porto E depois volta a jogar com o Sporting E provavelmente terá um jogo Difícil também nessa altura Há dois jogos seguidos com o Sporting Exato Portanto esses jogos não são todos para o campeonato Mas pode haver ali um impacto psicológico Que o Benfica já teve no ano passado Aquele ciclo com o Porto Com o Inter de Milão e etc Que foi Que houve ali uma quebra psicológica da equipa Portanto acho que Por aí o Benfica Tem um momento crucial O Sporting tem Pelas dificuldades que tu já revelaste E que eu também não me vou alongar sobre elas Desde o último episódio que nós falámos Eu Na altura tinha dito que o Sporting Era a equipa com o modelo mais consolidado Mas não era exuberante O que é verdade é que desde aí Desde o dia em que eu disse isso Até agora O Sporting fez nove jogos Apenas uma derrota na Taça da Liga Apenas quatro golos sofridos Que era uma das coisas que eu tinha apontado Ao Sporting Desde essa altura Apenas dois golos sofridos no campeonato E marcou 33 golos Uma média superior a três golos por jogo Portanto Houve aqui Efetivamente um salto qualitativo do Sporting Nesse aspecto Na forma como consegue controlar melhor o jogo Expõe-se menos a transições defensivas E depois tem outra Este fator ofensivo Que fez com que o Sporting marcasse mais golos É neste momento a equipa Com mais golos na Europa Portanto 97 golos marcados 99 já com os Donte Não, acho que são 97 com os Donte Portanto o Sporting deu este patamar Subiu este patamar em termos ofensivos Que eu acho que também é justificado Pela subida de forma de Trincão De Pote De Nuno Santos Sobretudo estes três Na altura tínhamos falado que o Pote Apesar dos números Ainda estava muito inconsistente Deu um salto O Trincão Não deu um salto Deu... Deu... Usou... Usou cheats e parece que subiu De... De... Com um jetpack Ou qualquer coisa E está Efetivamente irreconhecível Face ao início da época E aquilo que foi Aquele momento é a principal Desenvolvador do Sporting Sim, acho que até era O melhor marcador português em 2024 Portanto... Não sei se ainda é Mas sim A equipa tem o maior volume ofensivo o facto, a outra coisa que eu queria destacar é que o Ruben Amorim tem tido muito quebrou aquele seu medo de colocar ao mesmo tempo o Nuno Santos e o Génica para ver tinha aqui a bolinha eu ia dizer eu posso arranjar uma imagem que podemos pôr no vídeo que é uma imagem do Sporting a construir eu acho que foi contra o Braga não, não foi contra o Braga que havia assistido no estádio foi outro jogo qualquer que havia na televisão em que o Sporting a construir, ou seja, em fase de construção ofensiva são quatro no meio campo recuados que são os três centrais e o Hillman e seis jogadores em linha que são os dois alas os dois extremos e o pão-da-lança ou seja, é uma propensão ofensiva completamente fora faz lembrar os cinco viudinos exato, exato e ganha uma variabilidade muito maior com estes dois, ganha muito maior capacidade ofensiva ter cá também é muito diferente de ter esgaio e sobretudo à esquerda com esta subida de forma e quando Pote estava a jogar a médio e basta ver o jogo aqueles jogos em janeiro em que o Sporting jogou no Santos, Trincão e Pote criava muita dificuldade adversário porque o Trincão trocava com o Pote arrastava marcações tornava-se muito difícil e efetivamente o Sporting conseguiu ganhar uma dimensão ofensiva aliado àquilo que o Jokers já fazia antes e portanto com todo estes jogadores em boa forma atrás dele ainda consegue por um lado criar menor dependência do Sporting à volta daquilo que o Jokers pode fazer se bem que ele tem jogos em que recordo não marcou mais quatro assistências portanto é efetivamente um jogador fora de série e depois outro jogador que eu destaco é o Ilman e eu acho que vou criar-vos um desafio que é para os próximos jogos e para vocês e para todos que é repararem em como o Ilman como é que o Ilman está antes de receber a bola ele farta-se a olhar para todo o lado e quando recebe a bola ele tem logo uma ação muito rápida porque já percebeu onde é que estão os jogadores já percebeu qual é a melhor decisão não falha um passo é uma decisão de passo altíssima é efetivamente um grande jogador e tem sido também um aliado nisso em que o Sporting conseguia ter mais posse perde menos expõe-se menos a transições defensivas que era aquilo que tínhamos falado e só uma nota final para a forma como o Varandas e a Mourinho lidaram com aquele jogo adiado de Famalicão tempos já foram em que o Sporting se vitimizava deste tipo de situações e efetivamente ambos desvalorizaram e outra coisa que eu gostava de dizer é que a imprensa portuguesa fez um barulho à volta do Sporting ter menos um jogo mas eu relembro que na Premier League muitas vezes as equipas têm dois, três jogos de desfazamento entre elas e isso não é um motivo para se achar que vai ter mais ou menos probabilidades porque tem um jogo em atraso isto é completamente normal noutros campeonatos e portanto acho que também foi algo descabido tudo o que houve em volta desse jogo adiado e pronto, passo a ti e depois dou a minha nota final diz, diz, dá a nota final não, aquilo só eu só queria dar aqui o exemplo que também é uma coisa que eu acho que mostra bem a importância do treino naquilo que se vê num jogo é o Sporting Braga 92 minutos o Braga com a oportunidade de passar para um contra-ataque num 3 para 2 está apenas um jogador do Sporting atrás atrás do meio campo está ali o trincão na perseguição estão 3 passado 7 segundos o Braga passa de um 3 para 1 para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 para 4 portanto e eu ia pedir a minha aninha para pôr ali no Youtube eu não sei se não der para pôr o vídeo vai dar para pôr o som que eu acho que é o mais importante e depois uns não sei se se ouve a televisão não dá para ouvir então podes meter de novo só para 5, 25 não é menos 5, 25 portanto isto foi o que se passou no jogo agora vejam perdemos a bola é o que ele diz e é exatamente o que acontece no jogo do Braga isto é a mostra como o treino efetivamente tem um grande impacto no jogo e dar os parabéns a Amorim por este e este tipo de iniciativas como o Inside Sporting mostra bem aquilo como o treino específico pode ter um grande impacto na forma como a equipa está em campo neste momento gostava de dar esta nota é talvez a equipa mais competente na pressão na pressão alta que faz aos adversários e na transição defensiva que é exatamente isto que estás a mostrar na recuperação rápida da posição quando se perde a bola e é muito ofensivo acho que é assim bem por uma questão de tempo para não nos alongarmos muito vou ser vou ser muito sucinto não, mas para o Eduardo também ter as coisas a tempo e porque seria redundante na maior parte das coisas que tenho para convosco concordo subscreves tudo praticamente sim não me recordo nada que não que não que não concordo que não concordo se eu há pouco disse em relação ao Benfica que vamos andando eu sobre o Sporting acho que respondo qualquer líder partidário confiante dirá numa arruada por esta numa cidade qualquer que é estamos bem está bem e recomenda-se o Sporting está bem e recomenda-se acho que volto a dizer já disse isto desde janeiro tem uma aura de campeão que nenhum outro tem falaste-se bem da sintonia que existe entre Rubén Amorim Varanda Juviana plantel comunicação este é outro exemplo do que é o Sporting atualmente são este tipo de conteúdos que mostra o positivismo que existe à volta deste clube acho que sem dúvida nenhuma o clube respira maior saúde em Portugal e isso é sempre de enaltecer não vou aflorar muito mais aquilo que era um dos meus destaques o papel do trincão acho que é sobretudo o grande destaque neste início de não só de segunda volta mas dos últimos meses mês e meio para cá que até há uns tempos era o Rui Tavares do Sporting que até há uns tempos era o Rui Tavares do Sporting e não vou aflorar por dois motivos ou seja acho que efetivamente que ele tirou a mochila e começou a correr como deve ser não vou aflorar não só porque vocês já falaram como existe um podcast em Portugal que também fala todos os dias dele e destaco portanto acho que não acho que não adianta acho que não adianta acrescentar mais esta foi esta foi até a falar com esta pareceu tomada até a falar com o jornalista de 70 anos falaram disso continua a ser Giocares e mais 10 para mim é o melhor jogador destacadíssimo importante referir Elman Elman para mim top aquilo que referi também já tinha reparado acho que é é o pêndulo do Sporting para mim a posição mais importante do futebol para mim é mais importante é o número 6 acho que uma equipa sem um excelente número 6 raramente é uma equipa de sucesso e o Sporting percebeu muito bem que tinha e tem tido vários o Romero Mourinho nota-se que é uma preocupação basilar dele Palinha o Gart e agora o Ilman então são se não o melhor dos melhores jogadores das equipas de Amorim um grande destaque também para Eduardo Coresma renasceu das cinzas felizmente o miúdo está a dar cartas deixou a minha visão sobre o Eduardo é que deixou de ser garoto cresceu não só naquilo que joga mas a capacidade e a disponibilidade mental que tem para os jogos é muito visível e portanto fico muito contente que tenhamos mais uma opção para a seleção nacional mais uma opção para dar cartas nos próximos anos como central portanto muito contente eu que dizia e achava mesmo que Diomando era o melhor central do Sporting agora vamos lá ver se vai ter lugar no 11 para voltar desde já portanto eu em traços gerais acho isso acho que o Sporting tem aura de campeão acho que se tudo correr dentro daquilo que é a normalidade será facilmente campeão e efetivamente merece porque é a melhor equipa em Portugal que produz melhor futebol que tem a comunicação mais correta que tem um comportamento mais digno e portanto mais clubes com a atitude do Sporting é o que se deseja não só para o futebol nacional mas para o futebol na sua globalidade muito bem portanto passamos então ao Porto não sei se está alguém com muita vontade se posso sabes como somos imprensa do sul não não eu tenho coisas do Porto para dizer poucas não tenho muitas mas posso começar podem começar vocês não sei não ao bocado não queria começar o Sporto mas agora começa o Sporto começa tu agora é para não em relação ao Porto é como qualquer idosa à beira acho que se perguntarmos ao Porto como é que está diz que vai ser que me está dando acho que estou-me a rir depois já veio com comentários claro isto só dando todo o respeito também para o Sports City South Pole claro, obviamente acho que o Porto atravessa uma grande crise mas que tem a solução no horizonte é isso que me apraz dizer estamos a viver um momento histórico na realidade do Porto nem nós, nem os nossos pais têm memória de um Porto sem pinta-costas e nestes moldes portanto é o fim de um ciclo eu acho que a detenção de alguns elementos da claque organizada dos super dragões é um é o rastilho do que se começa a adivinhar e acho que é sinónimo de fim de, pode ser a minha visão, pode ser alguma futurologia, mas é a minha é a minha visão acho que é um fim de cadente de ciclo é um fim de uma de algo que está podre neste momento e o que está podre normalmente cai e fruto da investigação que está a ser feita têm sido reveladas afirmações e trocas de mensagens vou só dar um exemplo para não entrar nestes carne mas como hoje nós publicámos na nossa página foi dito nas trocas de mensagens que se somos mamões não podemos mamar todos da mesma gamela e eu acho que isto mostra bem aquilo que tem sido o Porto ou essa claque nos últimos anos que é o Porto não está à frente o Porto está à frente sim para ser uma cortina de fundo uma cortina de fumo para aquilo que se passa nos bastidores e para aquilo que são os interesses verdadeiros e que estão a vir a público neste momento é com muita pena que o vejo e que o digo mas é exatamente isto que eu sinto em relação àquilo que tem sido o trilho desta desta organização e portanto estou a crer que é o fim de uma era as sondagens assim o apontam Se apostaste na beta me coisa apostavas em quem para ganhar as eleições? Nós já tivemos essa conversa E alteraste tudo E eu tendo a alterar cada vez mais porque acho que há cada vez menos meios para adulterar aquilo que possa ser um resultado e portanto havendo justiça como eu quero acreditar que sempre houve em todas as votações de qualquer clube Quem é o Nuno Lobo? Não percebo sinceramente qual é que é a posição do Nuno Lobo Ora vira à direita ou à esquerda não sei Mas acho que será O Nuno Lobo é tipo o Tino Berrãs vai lá sempre que custou 6% para ligar as presenças Não, acho que é não vou dizer o que acho que é porque já aconteceu isso em outros clubes e depois vieram para dentro Acho que não é isso Acho que vai ganhar o André Acho que se ganhar o André é bom sinal para o futebol português é bom sinal para o futebol clube do Porto é um sinal de vitalidade é um sinal de rejuvenescimento que faz geralmente quando é feito com dignidade e com hombridade faz bem ao futebol e a qualquer setor de atividade e portanto acho que os portistas têm no horizonte a mudança e acho que é isso que ambicionam para eles e acho que é isso que vai acontecer volto a dizer e não só sou eu que o digo foi o André que o disse o Pinto da Costa será sempre o presidente dos presidentes para mim Pinto da Costa e futebol clube do Porto são sinónimos confundem-se como sendo a mesma palavra o Porto só é o Porto graças ao Pinto da Costa e portanto terá para sempre uma dívida de gratidão para com esse dirigente e acho que será sempre será sempre respeitado o legado dele mas tudo tem um fim e acho que e acho que o Jorge não de Pinto da Costa se aproxima quanto ao Porto jogado acho que foi o Jorge acho que também acaba a semelhança da direção também a equipa técnica também acredito que esteja num fim acredito que seja a última época de Sérgio Conceição ao leme do futebol clube do Porto acho que o Porto joga cada vez pior mas também não é tão mal como dizem quer dizer continua a ser a única equipa que está na que está na Liga dos Campeões continua a ser a única equipa de Champions em Portugal e está na Taça de Portugal também está em todas as frentes o campeonato a meu ver recuperar para uma já seria muito difícil recuperar para duas é uma missão quase impossível mas o que é certo é que ainda está na luta mas o Sérgio não pode fazer mais eu acho que o Sérgio já faz muitas omeletes com muito poucos ovos que lhe dão e portanto muito já fez ele e acho que vai sair no fim da época e sai bem acho que nenhum portista lhe poderá tirar nada à cara nem podia exigir mais para ajudar teve esta questão do Taremi que também vai fazer exames e volta e agora já está alusinado no jogo contra o Arsenal portanto tudo ajuda também neste momento lá está é como no Sporting tudo ajuda para se ingrar quando as coisas começam a correr mal também tudo tudo desajuda e portanto acho acho que está naquele ponto que pode cair para um lado ou para o outro acho que pode ser um descalabro total deste fim de época e isso até dar mais força ao candidato da outra lista porque como aquilo que nós falámos muitos adeptos votam ou são impulsionados a votar pelo presente e esquecem-se um pouco daquilo isto tem tudo política futebol ou seja e portanto acho que isso pode acontecer mas acho que nem o André deseja isso o André deseja que o Português até ao fim como é hoje é a minha visão estou a tentar ser breve para andarmos certo certo gostei portanto também sejam rápidos eu vou acrescentar muito pouco as eleições concordo com o Quinter disse não vou alongar acho que não vamos dizer se somos esportistas ou se somos esportistas mas somos por um futebol português melhor portanto o André havia lesboas parece-nos a pessoa indicada para os esportistas colocarem ao leme desta grande instituição que é o Futebol Clube do Porto quanto ao jogo jogado acho mais ou menos o mesmo que o Quinter acho que não vai ser um descalabro acho que vai ser agora temos a altura de eleições vai ser um Porto em gestão até ao final da época já não vai ser campeão e mais ou menos dá isso de barato vai lutar pelo Taça de Portugal porque está em boas condições de chegar à final tem o Vitória Guimarães pela frente e está em boas condições de chegar à final vai fazer o melhor possível agora frente ao Arsenal Liga dos Campeões tentar passar a próxima eliminatória mesmo não passando acho que já é uma época mínimos mínimos cumpridos como é eliminado também mas sim mínimos cumpridos e no campeonato vai estar como eu disse em gestão vai ganhar maioria de jogos vai empatar um ao outro vai decidir muito como disse o Couto o campeonato a favor dos outros dois porque vão jogar os dois com o Porto ainda e pode decidir-se por aí uma nota para o Otávio que foi contratado pelo Porto por cerca de 12 milhões acho que é um central com muita com muita margem de progressão eu tive curiosidade de o ver a jogar no Porto ele estreou-se agora contra o Estrela da Amadora no Dragão vi o jogo curiosamente não achei que tivesse feito um bom jogo achei que teve muitas dificuldades ali com o Ronaldo Tavares perfeitamente normal chegou há duas semanas e meia com o Ronaldo Tavares não com o Ronaldo Tavares sim do Estrela chegou há duas semanas e meia não estará plenamente adaptado foi titular que é o Rui Tavares da Estrela acho que é um ponto de lança muito forte fisicamente mas que eu acho que é muito limitado em termos técnicos em termos de definição dos lances mas acho que o Otávio fez um jogo abaixo do que eu esperava mas vamos dar o tempo acho que é uma grande contratação do Porto também pronto, é assim já falámos ali das novelas mas é assim mas são novelas são novelas são coisas muito sérias que estão a passar sim, são novelas muito sérias e que devem ser não, há documentários estou a brincar contigo estou a meter contigo não, mas é assim e agora metendo-me contigo outra vez portanto, como nós não quero que sejamos rotulados a imprensa do Sul ele falou da claque dos Superdragões e tudo está à volta eu também tenho que estar aqui uma palavra para o César Boaventura portanto, que também está evidentemente também está não, é só para equilibrar aqui eu não vou alongar sobre isso só dizer que também é mais um caso muito grave que eu acho que deve ser é a pessoa mais não é solícita é a pessoa mais altruísta acho que é a pessoa mais deve ser o mais altruísta sem ninguém lhe mandar toma a iniciativa de entregar 30 do Senhor espetacular isto é de um altruísmo brutal e que no fundo cruza-se o César Boaventura com esse caso por acaso a ver o episódio do Batacos não quero fazer publicidade porque já lhe roubámos o King Artos mas ele mostra lá aquele vídeo do Vítor Catão a dar uma chapada ao César Boaventura portanto portanto está aqui ligado os dois casos e sim por esse vídeo mas são dois casos lamentáveis vamos ver portanto acho também lamentável com casos estes portanto a pena que lhe foi aplicada mas pronto não vou alongar sobre isso nem sou eu de todos os três que aqui estamos o mais acertado para falar dessas coisas vou falar vou falar vou falar futebol também não sei se sou o mais apropriado mas pronto um gajo de tendas um gajo de tendas mas sim num momento em que parecia que o Sérgio Conceição tinha acertado com o melhor 11 passou portanto a usar apenas um ponta de lança aquele trio por trás PP Galeno Chico Conceição e Varela Nico o Porto deu bons indicadores aproveitou o Nico exato e já ia também a isso aproveitou deu bons sinais nos primeiros jogos inclusive faz o melhor jogo da época contra o Braga mas depois vem este jogo o Rio Ave e vem o Aroca sobretudo o do Rio Ave vieram-se pôr mais uma vez aquilo que já tínhamos falado muitas vezes um Porto que ou é pouco eficaz ou não consegue criar e efetivamente há uma falha muito grande na ligação entre setores capacidade de esperar pelo melhor momento para causar rupturas nos adversários e portanto por uma outra razão o Porto faz dois muito maus jogos contra o Aroca e o Rio Ave e compromete as aspirações portanto ao título quase definitivamente não digo não digo totalmente certo mas tendo em conta como tu referiste cá duas equipas a sete pontos com o Sporting com a possibilidade de ser um possíveis dez é efetivamente muito complicado contra o Aroca ficaram uma vez mais expostas a dificuldade da dupla Pepe e Fábio Cardoso que eu creio que já teve a sua sentença dada sobretudo agora após a titularidade de Otávio Pepe não está claramente num bom momento não está claramente num bom momento e Fábio Cardoso não acho que tem a qualidade para jogar num grande em Portugal e portanto houve ali muitas falhas a dupla Cristo e Mujica aproveitou isso muito bem o Porto nas transições defensivas foi completamente incompetente eu de positivo no Porto tenho a destacar a dupla João Mário e Chico Conceição estranho mesmo como é que o Chico morou tanto tempo a ser titular no Porto é claramente o jogador mais inconformado neste momento negativo é um jogador eles dois combinam muito bem tem muito boa dinâmica é por lá que o Porto cria a maior parte das oportunidades e depois só dar essa referência ao Nico que de um nada passou de o jogador não está adaptado para titular absoluto aqui há alguma incongruência do Sérgio Conceição que se calhar até foi um bocado pressionado na altura e ele colocou a jogar e vê-se logo o carimbo lá mais é que está naquele jogador e é claramente muito diferente ter um André Franco com o Stefano Eustáquio com todo o respeito por eles e portanto tal como o Benfica mas com menos recursos o Porto foi uma equipa que preparou mal a época fez uma má gestão da época procurou cimentar um 11 a meio da época e obviamente com as devidas diferenças para o Benfica não conseguiu nem tem as figuras e individualidades capazes de suprir alguma falta de coletivo e portanto só perceber também como é que vai ser o jogo com o Arsenal em que o Porto muitas vezes já no passado estava mal com equipas mais fracas e contra equipas grandes sobressaiu pronto antes de passar às rúbricas só dar aqui duas notas muito interessantes até para os nossos espectadores na taça na taça holandesa feminina o Ajax vai afrontar o Ajax sub-19 portanto não sei Betano que eu acho que vai ganhar o Ajax portanto metam todos a Betano é capaz de ganhar o Ajax portanto aqui um caso insólito e só uma última nota para a Bundesliga 2 onde pela primeira vez na história houve mais adeptos nos jogos da Bundesliga 2 que na Bundesliga portanto do que na liga principal motivado muito também pelo Herta de Berlim e o Chelsea 04 terem jogado em casa mas de facto é de notar e sobretudo olhando para as médias dos dois 31 mil espectadores numa segunda divisão de média é efetivamente algo digno de registro ficam aqui estas duas notas vamos passar então para a lotaria do penalti vamos então à lotaria do penalti uma rubrica a quem devemos agradecer aqui a nossa Liquor 35 portanto hoje muito obrigado 25 tic tac hoje que trouxe para vocês antes de a nossa aninhas mostrar que eu não quero que eles vejam já quem é que está ali dar aqui só um pequeno briefing para quem não conhece o jogo é um jogo do galo cada um à vez vai ter que jogar e quem fizer o 3 em linha ganha se não se empatarem pronto ganhou o Fernando Santos é assim que vai ser vamos lá passar então ao jogo eu dou desta vez o primeiro lugar a jogar para o quinto portanto força quinto Scars Scars aquilo é Holanda não é? sim Holanda Sporting Holanda não Países Baixos Países Baixos Sporting Team Scars aí está falei dele esta semana já não sei porquê falaste com ele ou dele? dele eu não falo estrangeiro eu vou eu não eu gosto de ser reposcado como tu sabes vou pôr Vitor Silva no Portugal de Sporting olha que saudoso que saudoso Vitor Silva que posso ter falado meu pai há um mês vamos Ricardo vou ali de Gonzalo Higuaín Argentina Real Madrid certo português no Liverpool vou pôr o vou pôr o Jota Ronaldo Portugal Real dá-me a cheirar empate eu vou ali Real Holandês o Drento saudoso sempre saudoso Argentino Sporting o saudoso Romagnoli Inconcilia Já não ganho Deixa-me ver o que é que pode ser mais difícil Liverpool Argentina vou dizer o McAllister É dar empate Agora há imensos há três não mas eu quero dizer aquele o ponta-de-lança o 21 da Holanda pode ser o Dirkait mas eu queria não mas eu queria dizer o outro começa por B pode ser o Dirkait e fechas mas Babel Reino Babel está bem com impacto está bem está tudo certo ganhou o Fernando Santos um abraço para ele vamos então passar a nossa a Turquia no Bejiktaj no Bejiktaj agora dispensou o jogador porque descobriu o perfil dele no MEP de encontros pois foi mas eu já vi dispensou para o fora disso a dispensatez não é verdade? não sei vi no Twitter um disclaimer a dizer que não era mas não me informei acho que foi o Fernando Santos acho que foi o clube não sei se foi mas pronto vamos seguir então para encerrar este episódio vamos passar então ao Luvas do Ricardo público vamos então ao Luvas do Ricardo rubrica patrocinada pelas Tintas do Coelho hoje sou eu que estou encarregado de trazer aqui uma memória que não é uma memória mais uma vez eu faço sempre batota neste jogo neste jogo não e portanto o que é que eu trago hoje? eu trago hoje o jogo mais estranho da história do futebol para vocês correu o ano de 1994 jogava-se a quinta edição da Copa do Caribe disputada nesse ano na Trinidade de Tobago teve as honras as honras de receber este grande evento ora o insólito começou logo por uma das regras do torneio houve uns iluminados que decidiram o quê? qualquer partida que terminasse empatada inclusive na fase de grupos iria para prolongamento estranho ainda mais o que é que houve? havia gol de ouro mas esse gol de ouro valia a dobrar ou seja se uma equipa marcasse o gol de ouro ganhava imaginemos um zero mas fazia um zero no prolongamento passava a 2-0 esse gol valia a dobrar ok? entendemos as regras deste torneio? só de ver aqui em frente pronto vale por dois o golo o gol de ouro vai levar por dois isto é importante onde é que tem esta brincadeira? vamos ao jogo que interessa Copa do Caribe Barbados vs Granada portanto último jogo do grupo A Granada estava em primeiro lugar com 3 pontos e Barbados em último com 0 para os Barbados passarem à fase seguinte precisavam de ganhar por dois golos ou mais os rebarbados os Barbados exatamente até aqui está tudo certo não é? tudo bem? está tudo tirando a regra vamos lá então vamos lá agora o que é bonito Barbados venciam por 2-0 até aos 83 minutos até que Granada reduz para 2-1 ou seja Barbados tinha que marcar mais um golo para passar à fase seguinte só que não eles não conseguiram marcar aquilo continua a andar e eis que não conseguiam marcar então o que eles fizeram aos 87 minutos? passo a mostrar aí está os craques de Barbados e em 94 e vamos lá ver auto-gol portanto Barbados 2 Granada 2 porquê? porque eles queriam forçar o prolongamento porque ainda prolongamento e se marcassem o gol de ouro venciam por 2 que era aquilo que precisavam ah pronto foi só isto não não foi só isto eis que calma eis que foi o pontapé de saída e a equipa de Granada fica estupefacta porque os jogadores do Barbados 5 oh Ana tu andas a pôr a dormir no sofá e depois ele tem que se interter com isto mas isto é a zero interrumpe e simplesmente riu-se é impossível agora quer saber o que é que aconteceu exato eis que se chega ao pontapé de saída novamente faltam ainda 4 ou 5 minutos para jogar e para se espanto dos jogadores de Granada que já tinham focado estupefactos com o auto-golo eis que os jogadores de Barbados 5 vão defender a sua baliza e 5 vão defender a baliza do adversário isto porquê 5 jogadores de Barbados vão defender a baliza a sua própria baliza e 5 vão defender a baliza do adversário 6 na baliza dele isto porquê porque se Granada passava se marcasse um gol em qualquer uma das balizas porquê percebem isto estão a perceber por causa das regras isto é ótimo pronto ficam tão estupefactos não sabem para onde atacar os 5 minutos passam-se e vai para prolongamento é isto que vai para prolongamento e golo de Barbados 3-1 3-1 não 3-2 que é na verdade 4-2 e portanto passou o Barbados com esta artimanha e foram campeões não pois não foram campeões eu andei aqui a ver se esta história era verdade ou não porque eu vi isto e fui confirmar na altura não teve muita atenção só houve o New York Times e o The Guardian fizeram uma reportagem mas nunca se falou assim muito disto e eu vou só aqui para terminar dizer o que é que o treinador de Granada disse no fim do jogo a pessoa que criou estas regras devia ser candidato a um hospício um jogo nunca deve ser jogado com tantos jogadores correndo confusos pelo campo os nossos jogadores nem sabiam que direção atacar a nossa baliza lá deles e portanto a que está o jogo mais estranho da história do futebol espero que tenham gostado gostei muito obrigado foi bom para acabar aqui o episódio e uma vez mais agradecer aos nossos patrocinadores Betano Tintas do Covel Licor 35 cá estaremos deem like e subscribe exatamente não fiquem atentos às próximas novidades vamos ali já somos do sul e não vamos mais para sul portanto fiquem atentos vão aí coisas boas e de resto desejar-vos uma continuação de boa semana vejam isto e depois vão ver os debates informem-se que aqui também não se aprende nada portanto tchau é um tema assim mais que no final é a bola a girar o quinto o coto a cruzar e o rabas a converter 90 mais 3 indivíduos sensatos soltinhos e pacatos até o clima a ferver e à medida que a semana nos vai dando muita trama é o fora de jogo que está no 90 mais 3 tchau 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 tchau